Buta la via! Para o Ziviane! Queremos ouvir a história da sua nona que ia jogar o bebê no mar e não jogou. Buta via, buta via! Buta via, buta via! Não, buta via não. Sou de tarde, não é ninguém. Conta a vó, conta a vó. A tosata, mãe. Aquela carneira que vocês se escornavam. Minha vinda minha avó da Itália com a menininha, minha mãe, tinha 40 dias de idade. Deste tamanho. Aí, o dono lá, o marinheiro, quantos são que estão na vó da Itália? Comandante. Ela perguntou para ela, italiano, o que a senhora está levando dentro desse fagoto? Fagoto é um embrulho, né? Ela falou assim, na tosata, na tosatela. Eu vi que é a tosatela, é uma menina. Então, ela não vai em Brasília, porque daqui lá ela mora, muito longe. No Butovianó, no Butovianó. Aí, a menininha, ficou firme com a menininha dela, atravessou. Valorado, não mentira. Minha mãe cresceu. Uma mulher gorda, deu uma baita mulher mal, cresceu, e doeu aqui em Brasília. Com 83 anos, ela já foi terminada. Só eu da família, 11 irmãos. Ela teve 11 filhos. Mas era um fiolinho, a minha mãe. Então, estamos nós aqui, né, mãe? Então. Senão, a gente estaria aqui também. Senão, então, ninguém precisa ir aí. Palmas, sensacional. Outra história, dona Vida. Mãe? Outra história. Sabe como foi? A minha mãe, minha avó vinha vindo da Itália, né? Com a menininha, minha mãe, com 40 de idade. Tchau.